Você ainda não assistiu Eternos? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 motivos pra te convencer que você precisa ver Eternos no cinema. Olá, tudo bom com você? Eu sou o Léo Marques e antes de começar o vídeo eu já vou te convidar pra seguir as redes sociais aqui do Cinemag pra não perder nenhum lançamento. Além também do nosso canal Parada Obrigatória que é essa nova parceria no YouTube. Mas o que fala aí esse filme Eternos? Os Eternos são uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra moldando sua história e suas civilizações enquanto batalhavam com malignos deviantes. Uma tragédia inesperada os força a sair das sombras pra se reunir contra esses que são os mais antigos inimigos da humanidade. Agora por que você tem que assistir? Eu vou te contar. Eternos é um filme dos estúdios Marvel, os mesmos aí de Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América e por aí vai. Então só por esse fato, pelo menos um pouquinho você já deve ter ficado aí curioso, aí já deve ter te chamado a atenção. Ah, mas eu nunca vi nenhum filme da Marvel, então eu não vou entender nada. Relaxa. Apesar de ter sim algumas pouquíssimas referências aí dos outros filmes do estúdio, o Eternos tem uma história de origem muito bem trabalhada e que se apoia muito pouco, quase que nada, em outros super-heróis. Aliás, o que me leva a outro motivo. Eternos tem a difícil missão de nos apresentar não somente um, mas dez novos super-heróis. E ele consegue fazer isso muito bem, viu? Sem deixar a gente assim confuso e consegue ainda fazer uma coisa que é muito mais difícil, que é que a gente se apegue, torça por cada um desses dez heróis. Tem uns até que a gente pega um pouquinho de rança, viu? Mas aí eu não posso dizer o porquê. Porque esse roteiro tá cheio de reviravoltas, surpresas, e eu posso te dizer que nem tudo que parece é. Outro fator muito importante pra gente se apaixonar ainda mais por eles é a escolha, assim, a dedo do elenco. E não tem outro jeito. Se a gente tiver que definir aí uma palavra, o filme todo, sem dúvida, é diversidade. Asiático, negro, deficiente, latino, mulheres e toda a comunidade LGBT também tem o seu espaço no longa. E não é só isso, não. Eternos ainda conta com a presença da Angelina Jolie como Atena, a deusa da guerra. Ou seja, eu tenho que falar mais alguma coisa, meu filho? Angelina Jolie. E como todo bom filme de super-herói, os efeitos especiais também não deixam nada a desejar. A vencedora do Oscar, Chloe Zhao, foi quem dirigiu o filme em diversas cenas. Ela preferiu usar cenários reais. Então tem vários momentos ali durante o filme que você vai se pegar pensando, será que isso aí é verdade ou será que isso aí é efeito especial, hein? Tem pra todo mundo, meu filho. Tem ação pra quem gosta de ação, comédia pra quem gosta de comédia, tem suspense, tem romance, tem de tudo um pouquinho. O filme é completo pra agradar toda a família. Então você tá esperando o quê pra ver os Eternos no cinema? Corre e confere a programação do Cinemac mais próximo, já garante seu ingresso e também a sua pipoquinha, né? Que faz parte. Aí depois você volta aqui e conta pra gente o que você achou do filme. Um beijos e até a próxima. Tchau. 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 Amém.